Música Boa noite, vamos! Boa noite! 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 Não faça essa, não conseguem se desagradarem nos quadros. Não faça essa, não faça isso mesmo. Vamos ser a palavra para nós para quem está meingas. Não faça essa, não faça que você não faça todas as pessoas. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? Obrigado.